Bom dia pessoal! Bom dia! Hoje nós vamos turistar nas praias Jaracruz. Bora lá com a gente? É isso aí galera, partiu? Partiu! Depois dele deixar o carro morrer umas 10 vezes, não sei porquê! Não fala nada! Vou explicar pra vocês como que chega nessa praia dos ossos. Bom, chegando em frente à fábrica da Fibra, você entra à esquerda, uma estradinha de chão. Então a primeira entrada depois, ele vai ter uma pra direita ou pra esquerda? Você entra pra direita. E é onde a gente tá nesse momento. Então... Música É o dia, né? Que o dia hoje vai ter muita coisa pela frente. Será longo! Estamos aqui na praia dos ossos. Na verdade não. Os ossos não, os ossos estão lá atrás. Não, 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 não. Lá! Lá! Lá naquele banquinho de areia, lá atrás, a gente vai lá na praia dos ossos. Isso aí! Aqui, eu não sei o que que é. Aqui é tipo um mirante da empresa. É, porque tem uma fábrica ali, a Jurong ali. A Jurong. E aqui fica a praia, lá de cá. A gente vai pegar umas imagens. É. Consegui pegar umas imagens bem bacana aqui. Agora a gente vai pra lá, ó. Praia dos ossos. Isso aí. Uma praia nova aí, vamos lá conhecer, né? É, descoberta do dia. Bora lá! Música Música Ali, ó. Droneiro. Bom, o lugar... Nossa, a maré é baixa e é linda. Uma praia bem tranquila, né, amor? Bem tranquila, dá pra fazer uma farofinha, né? Um ótimo pro lugar pra fazer um churrasquinho também. É ótimo. Ficou branquinho ali a imagem. Pegar umas imagens aéreas aí pra nós ver. Mas a gente vai colocar umas imagens aéreas pra vocês verem direito como que é aqui, ó. Aqui é uma praia bem tranquila mesmo, tá? E... E... Agora deixa eu me encontrar alguma coisa aí pra saber que é aqui. Vamos lá, coelho. Tem tipo um riozinho. Adoro! Gente! Que bom! E ele vai mais uma vez, né? Broneiro. O lugar aqui é bem tranquilo mesmo. Do outro lado de lá fica o horário de paleta. Aqui tem umas pedrinhas ali, né? Pra não dar pra ver ali. Ali. Gente, eu adorei isso daqui. Meu Deus. Aqui é o lugarzinho. Fica num S. Olha lá. Faz um Szinho. É uma água assim meio avermelhada. E esse é o nosso Espírito Santo. Que lindo esse lugarzinho. Olha que maravilha. Fica apta. Fica apta. Tak apodo de tarde. E já pegou algo lá, mas talvez nem você encontro acrílico. Vou colocar uma palavra frico só bruία. Bom, então, isso vem aqui. Eita, se alcantar as duro. Se inscreva no canal E aí pessoal, essa é a Praia dos Ossos É uma história bem interessante, curiosa aqui sobre essa praia Reza a lenda que muitos anos atrás, cerca de 100 a 200 anos Vivia muitos índios nessa região aqui E aqui nessa, toda essa região aqui era um cemitério indígena Tem até uma reportagem na internet Que coisa se eu encontrar eu vou deixar na descrição aí Se vocês quiserem saber mais, dá uma pesquisada Vou deixar o link aí pra vocês, beleza? E agora pessoal, a gente vai lá pra próximo, nosso próximo destino Nós vamos passar ali pela Barra do Saí Depois nós vamos seguir em frente lá Vamos ver, seguir o máximo Tentar visitar o máximo de praia que a gente conseguir hoje, beleza? Isso aí Tentar pela praia da Baleia também, né? Será que mais chega lá? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Galerinha O lugarzinho aqui tá aprovado, tá? Essa praia dos ossos aqui Tem bastante árvore aqui, ó Você pode vir o dia todo Fazer seu churrasquinho Daqui a pouco a gente vai descer lá pra Barra do Saí Dá uma passadinha naquelas praias de lá também Mostrar um pouquinho pra vocês E... A praia da Baleia, né? Eu tô achando errado Vamos ver Quando a gente tiver a bateria aí pra gravar A gente tá gravando Agora vamos comer um negocinho aqui Depois a gente segue a nossa aventura I'll be your light I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light